Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto e nós vamos comentar agora a rodada 30 do brasileiro, faltando agora 8 rodadas para o seu fim derradeiro. Bom, para começar tivemos o jogo do líder, o Flamengo aplicou uma goleada piedosa ao Corinthians 4x1, teve uma certa dificuldade no início para furar aquela histórica retranca do Corinthians, mas depois que saiu o primeiro gol, a coisa ficou fácil, o Corinthians realmente foi uma presa muito tranquila, o Corinthians não tem agressividade, é uma equipe muito pobre ofensivamente, e o resultado da partida foi que o Flamengo conseguiu manter os 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, e o Carilho foi degolado, foi demitido, enfim, a crise no Corinthians se aprofunda, o Corinthians vai cair na tabela e já havia ameaçado a sua participação ano que vem na taça Libertadores, inclusive na pré-Libertadores, na fase de grupos, na fase pré-grupos. Bom, o vice-líder, o Palmeiras, suou para ganhar do Ceará por 1x0, jogou muito mal mais uma vez, o Palmeiras é uma equipe que toda vez que enfrenta equipes fechadas, mais retrancadas, as equipes que brigam lá embaixo têm dificuldade, já tinha sido assim com a Chapecoense também, enquanto o Ceará voltou a se repetir o mesmo cenário, uma arbitragem mais uma vez muito esquisita, apesar do gol do Ceará ter perdido um pênalti, marcado pela arbitragem, um pênalti clamoroso, teve um segundo lance meio polêmico, em que o Ceará fez o gol e foi marcado um impedimento através do VAR, num impedimento daqueles milimétricos e muito polêmicos, a gente ainda não tem clareza, enfim. Mas o Palmeiras conseguiu ganhar, manteve a sua vice-liderança, o Ceará segue muito próximo da zona do rebaixamento, numa zona perigosa. Tivemos um clássico no sábado, Fluminense e Vasco, muito ruim, 0x0, as duas equipes muito mal, o Vasco pelo menos ainda está bem na tabela em relação à queda, mas considerando seus planos de sonhar com a Libertadores, a situação do Vasco vai ficando também difícil, o Vasco vai ficar no meio de tabela mesmo, vai ter que se contentar com uma zona americana e o Fluminense dentro dos E4, numa situação dificílima no campeonato, tem dois próximos jogos muito complicados, o Fluminense vai ter que capinar sentado aí para conseguir escapar da degola. Tivemos também no sábado o Chapecoense 0, São Paulo 3, um jogo tranquilo para o São Paulo, o São Paulo dominou, ganhou quando quis, como quis, o São Paulo se consolidando dentro do G4, na fase de grupos da Libertadores e a Chapecoense já encomendou sua vaga para a Série B, ano que vem, junto com o Havaí, o Havaí que perdeu ontem para o Goiás por 2x0 no Serra Dourada, o Havaí também vai estar na Série B, ano que vem, é o Lanterna na competição, sem chance mais de sonhar com qualquer perspectiva de se livrar. O Goiás deu uma subida diante da perspectiva de uma queda do Corinthians, o Goiás pode sonhar como a Libertadores, principalmente se o Flamengo vier ganhar a Taça Libertadores esse ano, abre mais uma vaga. Então o Goiás está na briga, é um clube que no segundo turno teve uma arrancada sensacional e veio da Série B, o Goiás inclusive, e está fazendo uma campanha muito digna. Bom, tivemos também a goleada ontem do Santos 4x1 sobre o Botafogo, o Santos se firmando também na terceira posição do campeonato, já há um bom tempo, o Santos está ali firme nessa posição, dá amostras que realmente vai ser o terceiro e se o Palmeiras vier a tropeçar aí o Santos pode tentar beliscar uma vice-liderança. E o Botafogo segue o seu drama, paralisado nos 33 pontos, está junto com o Ceará nesses 33 pontos, o primeiro da zona é o Fluminense que está com 30, então a coisa ali está apertada ali e o Botafogo tem que abrir o olho, a situação não é boa do Botafogo, queda livre, é um time que também tem dificuldade de fazer gols e vai brigar até o final aí para tentar escapar. Bom, tivemos também um empate em 2x2, Fortaleza e Atlético Mineiro, os dois estavam, estão teoricamente brigando para não cair, estão ali numa faixa um pouco melhor, estão com 36 pontos, tem uma gordurinha, o Fortaleza perdeu uma grande chance de afastar o Fantasma de vez, saiu ganhando, deixou empatar e depois fez o segundo gol de novo e deixou novamente empatar, no finalzinho praticamente o Atlético com 10, o Fortaleza perdeu uma grande chance, mas o Fortaleza dessas equipes que estão ali naquela briga é seguramente a que está jogando o melhor futebol, com mais consistência, junto com o CSA, acho que são as duas que estão com mais consistência tática, sendo que o Fortaleza tem mais pontuação e seguramente vai escapar. O Atlético, ele está parado ali naquela zona de 35 pontos, foi agora 36, tem que abrir o alerta porque o Atlético vem numa queda livre já de 15 rodadas pelo menos, uma situação desastrosa. Tivemos também o Grenal, uma luta direta pela Libertadores, o Grêmio conseguiu vencer o grande rival por 2x0, o Grêmio vai subindo na tábua de classificação, agora aqui se concentrando no brasileiro, e o Inter dá amostras que vai ficar naquela briga ali pela última vaga, talvez com o Corinthians, não sei se o Goiás, o Bahia também que vem rateando, enfim, é a vaga da pré-Libertadores, vamos ver, e todos eles torcendo para o Flamengo ganhar Libertadores para ter mais uma vaga em aberto e aumentar a chance de todo mundo ali beliscar uma participação no principal torneio continental. Tivemos também o Atlético Paranaense vencendo o CSA por 1x0 lá na grama sintética em Curitiba, um jogo que o CSA segurou até o final um empatezinho, que seria precioso esse ponto para o CSA. O CSA é uma equipe muito perigosa, é uma equipe que não tem, de repente, grandes nomes, grandes valores, um orçamento, torcida, mas vem fazendo um campeonato muito digno por uma equipe pequena que vem da 2ª divisão, endurece os jogos contra todo mundo, praticamente todo mundo, o Argel conseguiu, principalmente na fase Argel, o Argel conseguiu dar um estilo próprio para o CSA, o CSA é uma equipe que aparentemente muitos apostam que está rebaixada, mas ele tem alguns jogos para frente em casa, que caso ele faça os resultados pode escapar aí da queda para a 2ª divisão. E, por fim, vamos falar também aqui do Cruzeiro e Bahia, 1x1, o resultado foi ruim para os dois, pior para o Cruzeiro, que não conseguiu se distanciar muito dos E4, era uma chance de distanciar, já que jogava em casa, depois de ter ganho do Botafogo na última rodada, e o Bahia perdeu uma chance de tirar vantagem em relação a Corinthians e Inter, que foram os dois derrotados aí nessa briga por Libertadores. O resultado não foi bom para nenhum dos dois, e os dois vão seguindo as suas brigas particulares. Bom, na próxima rodada, que é a 31ª, no meio de semana, nós teremos o líder Flamengo jogando o clássico com o Botafogo no Engenhão, na quinta-feira, às 8 horas, é um dos 3 jogos que eu destaco para vocês ficarem alertas. O segundo jogo, um jogo também muito importante, é o Vasco com o Palmeiras, em São Januário, esse já é na quarta-feira, é o jogo do Vasco que pode tentar dar um saltozinho na tabela, buscando algo mais, e o Palmeiras que é o vice-líder. E o terceiro jogo, que eu destaco aqui, também na quinta, às 7h30, é um jogo do Morumbi, São Paulo e Fluminense. Fluminense no seu desespero, tendo que tentar somar algum ponto do Morumbi, e o São Paulo bem consolidado no G4, e tendo uma oportunidade de seguir adiante na sua vaga pela Libertadores. Bom, são esses os comentários, vão lá no site, comentem o que vocês concordam, o que vocês discordam, o campeonato ainda está em aberto, 8 pontos para o Flamengo, e vamos aguardar, até semana que vem, os próximos comentários. Um abraço, tchau, tchau.